Oi gente abençoada, tudo bem com vocês? Eu espero muito que vocês estejam bem. Eu sou a Michele Oliveira e está começando mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje, como vocês podem ter visto aí, é um vídeo de indicando canais de pregadores. Então se vocês gostam desse tipo de vídeo, já vai deixando aí aquele like que ajuda demais na divulgação do canal. Tá bom? Porque o YouTube vai entender que você está gostando desse canal e vai querer indicar para outras pessoas. E bom pessoal, eu quero pedir desculpa a vocês, tá bom? Por estar andando um pouco em falta aqui de conteúdos. Eu fiquei uma semana sem trazer vídeos novos para vocês e eu peço mil desculpas mesmo. Eu já estou me reorganizando para poder estar trazendo pelo menos uns dois vídeos na semana. E como eu já falei nos vídeos anteriores, eu também gravo vídeos lá para o Instagram, ok? Eu sempre estou criando conteúdos novos por lá. Então se vocês ainda não me acompanham, não me seguem, eu vou estar deixando ele aqui para vocês estarem indo lá. E a gente conseguir ficar até mesmo um pouquinho mais próximo, porque lá eu consigo conversar melhor com vocês. A gente se sente mais pertinho uns dos outros. E também vocês podem sempre estar me mandando mensagem, não somente aqui nos comentários, mas pode me mandar mensagem por lá. Que eu sempre vou estar respondendo vocês, tá bom? E pessoal, sem mais enrolações, sem mais delongas, vamos para o vídeo de hoje. O que eu vou estar indicando aqui é uns cinco canais de pregadores e de pregadoras também. Que eu conheço e já acompanho há algum tempo, gosto muito deles, tá bom? Então assim, se vocês ainda não conhecem esses canais, eu vou estar falando o nome e vou estar também deixando imagens aqui para vocês não terem dúvidas de qual canal é e vocês estarem indo lá conhecer. E o primeiro canal que eu indico para vocês é da Camila Barros. Ela é uma missionária muito abençoada e ajudada pelo Senhor. Eu já acompanhei ela há bom tempo e eu amo as pregações dela. Aprendo também bastante da Palavra de Deus e eu sei que nesse tempo de quarentena, pessoal, nem todas as igrejas voltaram a reabrir, né? Tem algumas que voltaram e tem outras que não. Então muitas pessoas gostam de acompanhar vídeos de pregações pela internet. Então eu achei legal estar trazendo aqui um vídeo de indicações, porque às vezes vocês estão procurando, às vezes vocês querem ouvir pregações novas e não sabem por quem procurar. Então eu decidi estar trazendo esse vídeo de indicações. E o segundo canal de pregadora que eu indico para vocês é da Laila Caroline. Ela também é uma irmã muito, mas muito abençoada mesmo. Eu amo as pregações dela, me ajuda demais. E assim, os testemunhos, enfim, eu creio que vocês vão ser edificados. O terceiro canal de pregadora que eu indico para vocês é o da Thalissa Faleiro. Ela é uma jovem muito abençoada também, ungida por Deus. E eu creio que você também, jovem que me acompanha, também está procurando aí por canais de jovens, até mesmo para te motivar, para te ajudar aí também a você se inspirar, para também estar levando ainda mais a palavra de Deus. Eu creio que vocês vão amar. E o quarto, que já é de um pregador, é do pastor Eliseu Rodrigues. Ele é um pastor, eu creio que vocês já podem ter ouvido falar dele, tá bom? Ele é um pastor muito abençoado também. E assim, eu amo as pregações dele, tá bom, gente? É um homem ungido mesmo. E eu creio que vocês vão gostar. E o quinto canal, e o último, é da Gabriela Lopes. Também é uma irmã muito abençoada, muito usada nas mãos do Senhor, na palavra dele. Como você sabe que no finalzinho do vídeo, eu gosto de deixar uma palavrinha aqui de Deus para os nossos corações. Então, continua ainda nesse vídeo, não saia, tá bom? Não vá embora sem ouvir a palavra de Deus para o seu coração. E a meditação revelada no dia de hoje, se encontra lá no livro de Lucas, no capítulo 6, e no versículo 46. Lucas, capítulo 6, e versículo 46. Amém? Que diz sobre a casa sobre a rocha e a casa sobre a areia. E começa dizendo assim. E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Qualquer que venha a mim, e ouve as minhas palavras, e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa, cavou e abriu bem fundo, e pôs os alicerces sobre a rocha. Então, vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa, e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Mas, o que ouve e não pratica, é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a areia, sem alicerces, na qual bateu com ímpeto a corrente, e logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa. Amém? A palavra do Senhor, ela vai falar sobre a casa alicerçada na rocha, e a casa alicerçada na areia. E o Senhor, ele vai assemelhar essas casas com o homem. A casa sobre a rocha, ela é semelhante ao homem que observa as palavras do Senhor quando a ouve. Que, ouvindo a palavra de Deus, ele vai lá e obedece, vai lá e pratica a verdade. A casa que é alicerçada sobre a areia, é semelhante ao homem que, ouvindo a palavra de Deus, não as observa, nem pratica ela. Essa palavra já é bem clara, porque ela mostra os dois tipos de alicerces, os dois tipos de pessoas. O homem que edifica a tua casa na rocha, e o homem que edifica a tua casa na areia. E há uma grande diferença entre essas duas casas e esses dois alicerces, que é, quando nós edificamos a nossa casa, edificamos a nossa vida, podemos dizer, na rocha que é o Senhor, pode vir o que for, pode vir como um aqui, a tempestade, pode vir um grande ímpeto sobre a nossa vida, mas não vai conseguir nos derrubar, não vai conseguir fazer com que caiamos e desviamos da verdade do caminho do Senhor. Porque nós vamos estar firme no Senhor, e Ele nos dá firmeza, diferente deste mundo, que é ilusório, que há tantas coisas que é momentânea que passa, o que o Senhor tem para a nossa vida é duradouro, o que o Senhor tem para a nossa vida é verdadeiro. E quando nós estamos firmes nele, quando nós colocamos a nossa casa, o nosso coração nele, na palavra dele, a gente pode ter certeza que não vamos estar livres das provações, livres da tempestade, livres das aflições, ao contrário, elas vão vir da mesma maneira. Porém, não vai conseguir fazer com que nós sejamos derrubados, nós caiamos. Mas, aquele homem que infelizmente a sua casa, a sua vida não tem estado firme na rocha que é o Senhor, mas na areia, em algo que não dá firmeza, em algo que não dá ali uma segurança que realmente precisa, porque quando a casa é abinha alicerçada, ela está segura. Mas, aquela casa que o alicerce não é um bom alicerce, não foi feito da melhor maneira, não traz segurança. Pode vir com algum momento de turbulência, aquela casa desabar, aquela casa ser destruída. E o Senhor, ele mostra aqui dois tipos de pessoas. As pessoas que têm edificado a tua casa na rocha que é de Jesus, e as pessoas que têm feito diferente, que têm edificado a tua casa, a tua vida, em coisas que não traz segurança. Têm edificado em coisas do mundo, têm edificado em coisas da terra, que passa com o tempo, em vez de edificar no Senhor. Que possamos nós, ao ouvir essa palavra, aplicá-la no nosso coração. Mas, que possamos decidir ser o tipo de pessoa que edifica a nossa vida na rocha que é Jesus. Porque a gente pode ter certeza que nós edificados no Senhor, a gente vai ter segurança, a gente vai ter paz. Nós, vamos sim ser provados, vamos sim ser perseguidos. Os verdadeiros servos do Senhor, os verdadeiros cristãos, seguidores do Senhor, eles não vivem uma vida onde não há luta, onde não há perseguição, onde não há nada disso. Eles vivem uma vida onde o inimigo, a todo momento, tenta contra a vida deles. Mas, o Senhor não deixa o inimigo nos tocar. O Senhor não deixa o inimigo prevalecer contra a nossa vida. E quando nós somos fiéis a Cristo Jesus, nós vamos sim ser afrontados. Nós vamos sim, a glória a Deus, despertar a fúria do inimigo. E o inimigo furioso, ele vai tentar contra a nossa vida, mas ele não vai conseguir. Porque o Senhor será conosco, o Senhor nos guardará, nos protegerá. Mas que nós possamos verdadeiramente estar firme em Cristo e não firme nas coisas deste mundo. Não firme nas coisas desta terra que hoje tem e amanhã já não tem. Que hoje está, mas amanhã já não está mais. Mas, infelizmente, nós devemos, no tempo que a gente está vivendo, parar um pouco, refletir um pouco. Mas refletir sobre o quê? Refletir sobre como nós temos andado. Refletir quem nós temos adorado, o que nós temos agradado, o que nós temos glorificado. Não é o dizer, eu creio em Deus, não é o dizer, eu sei que Deus é bom, porque isso é muito fácil. A gente pode encontrar qualquer um, por aí, que fala que Deus é bom. Que fala que quer sim morar no céu. Mas palavras não vai fazer com que a gente more no céu. Palavras não vai fazer com que o nosso nome seja escrito no nível da vida. Mas sim as nossas atitudes, as nossas obras. Tem que haver obra, tem que haver a obediência. Tem que haver o temor, tem que haver a reverência. O mundo tem que olhar para nós e eles tem que enxergar a luz de Deus. Respondecendo sobre a nossa vida, mas como que essa luz vai responder? No momento que eu andar com o Senhor. No momento que eu me submeter a Tua verdade. No momento que eu entender que eu tenho que glorificá-lo e somente a Ele. Que eu vou adorar, mas somente a Ele. Não tem como a gente agradar a dois deuses e nem como buscar servir a dois deuses. Na palavra de Deus mesmo diz, não tem como. A gente querer se virar a Cristo, mas também querer se virar mamão. O nosso inimigo. Então, vocês que estão na presença de Deus. Que vocês continuem. Que vocês continuem firme na rocha. Mesmo passando por muitos difíceis. Que a gente sabe. Que a caminhada é longa. E no meio dessa caminhada a gente encontra tantas coisas. Para tentarmos parar, tentarmos calar, tentar abater a nossa fé. E infelizmente, quantas servas e servos do Senhor que está com a Tua fé abatida. Quantos que infelizmente se afastaram, desviaram da verdade, do caminho. Porque foi abatido. Porque foi apontado, foi julgado. Mas vocês que estão distantes da presença de Deus. Eu falo com vocês. Voltem. Voltem para a casa do Pai. Voltem a adorar o Pai. Pare de querer agradar o inimigo. Pare de querer fazer a vontade daquele que somente quer o Teu mal. Vocês que nunca sequer caminharam. Queiram conhecer Jesus. Queiram conhecer mais a palavra dEle. Eu creio que vocês vão se arrepender. Quando vocês começarem a conhecer quem verdadeiramente Ele é. O quanto vocês vão ter a Tua visão esclarecida. A Tua visão não carnal, mas sim espiritual. Sendo aberta. Infelizmente, aqueles que estão fora da presença de Deus. Eles se encontram ainda com a Tua visão tão pátria. E eles somente conseguem enxergar o que está diante deles. Materialmente. Mas espiritualmente eles ainda não conseguem enxergar. Eles ainda não conseguem ter o discernimento. Por isso eles permanecem praticando os pecados. Por isso eles continuam sendo enganados pelo inimigo. Mas que nós, como servos do Senhor. Que já temos a nossa visão aberta. Que já fomos alcançados. Vamos permitir que Deus use a nossa vida para alcançar aqueles que ainda não foram. O Senhor, Ele quer que a gente se erga. O Senhor, Ele quer que a gente use todos os meios para falarmos do amor dEle. Provavelmente você, como não é como eu, que tem um canal que usa para poder levar a palavra de Deus. Mas você é um servo que prega nas esquinas. Que prega e tem levado a palavra de Deus aos hospitais, às cadeias. Glória a Deus. Somos um povo só e que a gente continue unidos dessa maneira. Mas vocês, que infelizmente têm se encobardado. Que infelizmente têm cruzado os braços. E o Senhor te chamou para poder fazer a obra. E você não tem feito como é, se enquanto é tempo. O Senhor, Ele está requerendo de nós. O Senhor, que é que entendamos, não é tempo de ficarmos desapercebidos. Não é tempo de a gente ficar assim, eu estou fazendo pouco, tá bom. Não, não é tempo de fazer pouco. É tempo de fazer mais. É tempo de deixarmos a vergonha, a timidez, o medo, a covardia para trás. E não ligarmos. Porque vai ter pessoas que vão ser usadas pelo inimigo para tentar nos calar. Vai ter situações que vão tentar nos parar, mas que a gente não pare. Que a gente esteja com a nossa casa firmada na rocha que é o Senhor. E que o nosso olhar, o nosso coração, esteja ligado no Tô. E eu creio que assim nada vai conseguir nos tirar do foco, do centro da vontade de Deus. Eu, por muitas vezes, fico pedindo ao Senhor, Deus, use a minha vida para alcançar outras vidas. Senhor, use a minha vida para poder ajudar outras almas. Porque a gente não pode ficar parado. A gente conhece Jesus. A gente, graças a Deus, fomos alcançados por Ele. E hoje, nós não estamos mais com a visão que antes a gente tinha. Uma visão totalmente fechada para as coisas de Deus. E se isso aconteceu conosco, se o Senhor abriu a nosso olhar, se o Senhor nos libertou, nos transformou. Vamos deixar o Senhor usar a nossa vida para transformar outras. Vamos ser instrumentos nesta terra, usados nas mãos de Deus. O Senhor quer fazer maravilhas, mas o Senhor quer que também possamos dar lugar para Ele. O Senhor quer que também entendamos o tempo do fim estar próximo. O Senhor está voltando. Ah, mas desde quando eu nasci, desde criança, eu já ouço que Deus está voltando. Olha ao seu redor. Olha o que tem acontecido por este mundo afora. Medite na palavra de Deus. Veja se não é os cumprimentos das profecias, os cumprimentos da verdade. Para de querer fugir da palavra de Deus só porque vocês querem aproveitar um pouco mais este mundo. Ame o Senhor sobre todas as coisas. Então, pessoal, a palavra de Deus foi essa. Eu espero muito que vocês possam ter ficado até aqui. E vocês possam ter abrido seus corações e deixado que essa palavra entre, penetre. E aquilo que o Espírito Santo não usou aos meus lados continue falando nos corações de vocês. Eu queria que vocês, ligando o pensamento no céu, dando lugar para Deus, Ele vai falar poderosamente muito além do que Ele falou aqui neste vídeo. E se vocês gostaram do vídeo de hoje, das indicações, da palavra, continue dando aí o seu like, tá bom? Que ajuda demais. E convide mais pessoas para estarem vindo aqui, conhecer este canal. Pessoas que vocês conhecem, que são cristãs e também aquelas que não são. E o Senhor quer falar aos corações dela. Enfim, gente, convide familiares, amigos, pessoas, tá bom? E se vocês querem mais vídeos como esse, de indicando canais, tá bom? Podem deixar aqui nos comentários. Comentem bastante. Eu vou estar lendo, eu vou estar vendo se vocês vão querer. Eu vou estar trazendo mais, tá bom? Eu trago a segunda parte de vídeos indicando os canais de pregadores. Como também eu posso trazer canais de, sem ser de pregadores, mas também canais de pessoas cacheadas, de pessoas que estão passando pela transição, como eu. Porque aqui a gente fala, a gente foca, assim, mais na palavra de Deus, no Senhor. Porque Ele é o centro e Ele que tem que cada vez mais aparecer e que eu desapareça. Porém, aqui também a gente fala sobre cachos, transição capilar, que é uma fase que eu também estou enfrentando. Então, se vocês querem também essas indicações, podem deixar aí que eu vou estar trazendo para vocês. E é isso, pessoal. O vídeo de hoje foi esse. Eu espero muito que vocês possam ter aproveitado da melhor maneira. Vocês possam ter curtido aí, ok? E nós vamos ficando por aqui mesmo. Um grande abraço, um beijo, tchau! Tchau, tchau!